Tem cara solteiro aqui? Cara solteiro? Tem homem solteiro? Cadê os caras solteiros? Lá no canto, aqui, lá no canto, aqui. Você conta o nome, nego, velho. Guilherme, faz o que dar meu trabalho aqui, Guilherme. Investimento? Caralho, sério mesmo, Guilherme? Caralho, bicho. Que tipo de investimento esse trabalho, Guilherme? Tudo que der errado? É uma ótima propaganda, Guilherme. Olha que do caralho aí, ó. Cara, é Bitcoin, pirâmide, né? Qual foi o outro investimento que você fez, se deu errado, Guilherme? Foi com uma pessoa. Foi com uma pessoa? Tu fez o quê? Tu emprestou dinheiro com uma pessoa? É a giota, filha da puta, né, cara? E a pessoa não pagou? Perfeito! Não quer me emprestar um dinheiro, não, Guilherme? É o giota mais otário que eu já vi, né, velho? Ele empresta e o povo não paga, não, Guilherme. Ah, Guilherme. O senhor dele faz tempo, Guilherme? É, 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 é. Quanto tempo, mais ou menos? Cinco anos. Cinco anos era casado, não? Não. Pera, tá ruim a vida, né, Guilherme? Ele saiu com um casal hoje, tem um casal na minha... Que vida paia, Guilherme. Não, tá paia. Tu é o empata foda da mesa, Guilherme. Dois casais, o cara saiu pra comer, a menina saiu o Guilherme junto. Tá tomando o quê, Guilherme? Caipirinha de vós, cara? Guilherme. De kiwi, Guilherme. Ah, de limão, desculpa aí. Não, dá o cu do mesmo jeito. Só muda a fruta só, de kiwi pra limão, caipir fruta. Como é que é? Ele não gosta de comer cu? Mas como é que essa informação chegou em você, mano? Olha o amigo aqui, ele não gosta de comer cu. Que negócio é esse? Tá manjando na rola do... Eu já sei pra quem o Guilherme emprestou o dinheiro já aqui, ó. Puta que parinho. Que negócio desordenado do caralho, né, mano? Eu pergunto aqui, Guilherme, solteiro assim com a mulher que você gosta, Guilherme? Como é que você gosta de mulher? Guilherme vira de povo. Sem estética. Loira, morena, como é que você gosta? Loira, olho claro. Histórico do namorado. Histórico do namorado. Guilherme. Guilherme é um otário, gente. Não pode escolher esse dirigente, não, Guilherme. Tu é feio, Guilherme. Não dá, não, Guilherme. Feio, só investimento fodido não dá, Guilherme. Guilherme, quer ouvir a melhor história do mundo? Eu vou contar pra vocês agora a melhor história do mundo. É real isso, aconteceu. É a melhor história do mundo. Baseada em você, Guilherme. Você me fez lembrar que um amigo meu que trabalha comigo aqui, comediante, chamado Erinaldo Nobre. O Erinaldo trabalha com a gente há 3, 4 anos. Isso é real. Mês passado foi o aniversário do Erinaldo. E a namorada dele, a Manu, falou bem assim, será? O Erinaldo, o sonho dele é ganhar um Play 4. E eu tô sem grana, eu só tenho mil reais pra comprar um Play 4. Você não me ajuda? Ele trabalha com nós há 3 anos. Então juntou eu, o alemão e mais dois amigos tinham um tempo de 3 mil reais. E aí com mais mil que ela tinha, a gente comprei meu Play 4 pra ele com dois controles e um tera de memória. Porra, puta, Play 4. Erinaldo veio. Um dia o seu aniversário dele viajou comigo pra Ponta Grossa pra gente fazer um show em Ponta Grossa. Acabamos o show, eu não viajo à noite. Eu falei, Erinaldo, vamos pro bar, tomar uma pro hotel e vamos dormir. O Erinaldo falou, não será? Acabei de receber a mensagem da Manu. Amanhã, meu aniversário, ela tem um presente pra mim e é uma coisa que eu quero muito. Ela mandou aqui, ó, vem pra casa que eu tenho um presente pra você. É uma coisa que você quer muito. Eu sabia o que que era. Só que o Erinaldo, em sua animação, falou, será? Eu vou embora. Eu falei, não vamos, Erinaldo, vamos dormir em Ponta Grossa. Ele, não, cara, olha a mensagem. É uma coisa que eu quero muito. Eu falei, Erinaldo, o que você acha que é? Ele falou, um cu. Eu falei, da onde você tirou a ideia que é um cu, Erinaldo? Ele falou, será? Ela sabe que é duas coisas que eu quero muito. Um cu e um play 4. E ela não tem dinheiro pro play 4. E eu sabendo o que era a porra do play 4. E eu não podia falar pro cara. E aí eu falei, ele falou, cara, vamos que eu vou te levar pra casa. Aí nós em Ponta Grossa, cabemos o show, pô. Um e meia da manhã, saindo, cento e poucos KM. Erinaldo parou numa farmácia, não sei, com o pô, tá dando a filha de 20 miligramas. Tomou com Red Bull. Comprou um pote de Doriana, sem sal. Margarina. E veio em Sebanapica, o caminho todinho, Erinaldo. Dirigindo em Sebanapica. E eu do lado pensando, meu Deus, é um Playstation, Erinaldo. Era um Playstation, Erinaldo. O Erinaldo mora em São José dos Pinhais. Ele veio e me deixou aqui em casa, porque eu moro aqui perto. Pegou o calçal, catando, e foi pra casa. No outro dia, eu tinha que perguntar. Eu liguei, eu falei, Erinaldo. E aí? Ganhou o cu? Ele respondeu, não, mas estou jogando FIFA de pau duro. Coisa triste. Baseado em você, Guilherme. Mathe. Morrison. E aí? E aí? Que isso? Que isso? Obrigado.